E aí DJ Pedro, a voz da favela retornou A contradição do sistema O céu escureceu, é hora de partir Fuzileiros formados para destruir Tivemos muitos dias pra raciocinar Blackout na favela, a guerra vai circular As obras mais difíceis exigiam um custo alto A fonte do silêncio é um poder desprezado Ser radical na queda não seja emocionado A vida é muito curta, controle seus atos O falso profetiza enganos mais fracos Se arrisca a consequência, arruina o seu embaldo Inocente morrendo por motivos vagos Mó piada aguada desse tal planalto Mó piada sinistra desse tal planalto Os calbóis da favela venceu a chincana Mérito paralelo, governo se espanta Maré vula, estratégia, bandeira não cansa Nós faz um impossível pro bem das crianças Os calbóis da favela venceu a chincana Mérito paralelo, governo se espanta Maré vula, estratégia, bandeira não cansa Nós faz um impossível pro bem das crianças Nós faz um impossível pro bem das crianças Nós faz um impossível pro bem das crianças DJ Pedro Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo O céu escureceu, é hora de partir Fuzileiros formados para destruir Tivemos muitos dias pra raciocinar Blackout na favela, a guerra vai circular As obras mais difíceis exigem um custo alto A fonte do silêncio é um poder desprezado Ser radical na queda não seja emocionado A vida é muito curta, controle seus atos O falso profetiza enganos mais fracos Se arrisca a consequência arruinar o seu esvaldo Inocente morrendo por motivos vagos Mó piada aguada desse tal planalto Mó piada sinistra desse tal planalto Os calbóis da favela venceu a chincana Mérito paralelo, governo se espanta Maré vula, estratégia, bandeira não cansa Nós faz um impossível pro bem das crianças Os calbóis da favela venceu a chincana Mérito paralelo, governo se espanta Maré vula, estratégia, bandeira não cansa Nós faz um impossível pro bem das crianças Nós faz um impossível pro bem das crianças Nós faz um impossível pro bem das crianças DJ Pedro Mais uma do DJ Pedro Pedro